Música Oficiais da Polícia Militar e Bombeiros debatem as mudanças no Código Penal Militar. Agora, crimes praticados por militares ou em decorrência da função, como tortura e abuso de autoridade, passam a ser investigados e julgados pelos próprios militares. O encontro para esclarecer as alterações no Código Penal Militar ocorreu no auditório da Ordem dos Advogados. Todos os oficiais da PM e bombeiros foram convidados. O tema debatido, a recente mudança da Lei 13.491 do Código Penal Militar. A partir de agora, os crimes praticados por militares ou em decorrência da função, passam a ser investigados pela Corregedoria da PM. Antes da alteração da lei, quando o militar cometia um crime, o caso era investigado pela Polícia Civil e julgado pela Justiça Comum. Com base na nova lei, a competência de conduzir o inquérito para investigar o crime do militar será da Corregedoria e o julgamento realizado pela Vara da Justiça Militar. As alterações é no sentido de que a competência de alguns crimes suscitados durante a execução de serviços de policiais militares, ou seja, em serviço ou em decorrência deles, passam a ser também da competência da Justiça Militar. Consequentemente, da alteração dessa legislação, acarretou um alargamento da competência de investigação, ou seja, da competência de Polícia Judiciária Militar, sendo também executado pela, no caso aqui, pela Polícia Militar do Estado do Acre. Um exemplo da nova lei são os crimes de tortura e abuso de autoridade, antes investigados pela Polícia Civil e julgados pela Justiça Comum. Passam agora a ser de competência da própria PM. E quanto à impunidade e ao corporativismo militar? De acordo com o Corregedor-Geral da PM, os processos tramitam mais rápidos na Justiça Militar do que na Justiça Comum. Além disso, as penas são mais severas na Corte Militar. Há-se uma impressão e também alguns argumentos falsos de que essa alteração decorrente da Lei 13.491, ela de certa forma vai proporcionar a impunidade, o corporativismo. Isso são informações falsas, é uma falácia, até porque os crimes na esfera da Justiça Militar, os crimes próprios e impróprios cometidos por policiais militares em execução de serviço, eles são mais severos do que as penas capituladas no Código Comum. Hora do intervalo. A seguir no Gazeta e Manchete, Coronel Batista assume o comando do Corpo de Bombeiros do Acre. Voltamos já. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri